Exclusivo, documento enviado em maio deste ano para investidores estrangeiros, previa já a inclusão dos 4Rs na SAF. Será que o resultado em campo pode afetar a votação que acontece nesta quinta e sexta-feira? E por fim, um clima frio, sórdido, triste nos vestiários do Atlético. A informação de bastidor é conteúdo exclusivo aqui no canal Bicagala. Pra quem não me conhece, me chama Henrique Muzi, sou jornalista por formação e estou aqui de segunda a sexta, uma da tarde, te fazendo companhia. Antes da gente seguir, peço que você pare, tire um pouquinho do seu tempo. Não avance o vídeo não, deixe o seu like, fortaleça o nosso trabalho. É só com o seu like que vamos alcançar voos mais altos. Então, conto muito com a sua ajuda e com a sua participação. São páginas e páginas que a gente escreve aqui todos os dias pra trazer um conteúdo sério, ordeiro, com credibilidade, sem achismos e sem invenções. O canal Bicagala é sério e eu conto muito com a sua ajuda pra que a gente possa seguir produzindo conteúdo. Vamos falar então sobre o documento obtido com exclusividade através do Portal UOL e do colunista Rodrigo Matos, ao qual também tivemos acesso a essa matéria, mas não as oito páginas do documento. Rodrigo Matos diz durante toda a matéria que teve acesso a oito páginas que foram enviadas a investidores estrangeiros que supostamente poderiam investir no Atlético. E o que constava nesses documentos? Primeira parte, fotos dos 4 R's, ou seja, mostrando ali um pouco da carreira deles, quem são, quais são as empresas que eles administram e etc e tal. Bom, a segunda parte sobre os valores correspondentes a estrutura do Atlético, colocaram neste documento que o Atlético tem um elenco, ou seja, o futebol do Atlético com um valor de R$ 650 milhões de mercado. Esse valor foi colocado em euro, mas aqui vamos trazer em real. E por fim, a Arena MRV avaliada, de acordo com este suposto documento, em R$ 1,1 bilhão. Faremos agora um apanhado sobre as falas do próprio Rodrigo, assim como, supostamente, do que teriam colocado aqui em relação aos 4 R's nestes documentos. Vou abrir aspas aqui sobre a participação dos 4 R's. O novo investidor será apoiado por um grupo, os 4 R's, de reconhecidos empresários brasileiros e apaixonados fãs, investindo para ajudar neste momento de transformação. Fecha aspas, então, nada demais nessas falas aqui, dizendo apenas que quem quisesse investir no Atlético seria apoiado pelo atual grupo gestor, ou seja, pelos 4 R's. E aí mostrando, repetindo fotos, as empresas às quais eles são societários, enfim, dando aquela ênfase ali, ou seja, vocês não estão chegando num lugar onde não há gestão. Esse é o ponto 1. Ponto 2 é onde a gente vai abrir aspas aqui a matéria do Rodrigo Matos. Vou dizer o seguinte, não foi, abre aspas, tá? Não foi especificado se eles, ou seja, os 4 R's, seriam gestores como acionistas majoritários ou minoritários. Em uma das páginas, segundo o Matos, na estrutura para saber um novo investidor, está dito que os 4 R's considerariam converter o débito em participação no clube. Isso é muito importante. Isso aqui faz parte, para mim, de um quebra-cabeças que vai sendo desvendado sobre a SAF. Afinal de contas, nós sabemos muito pouco ou apenas o que é noticiado. E isso aqui, para mim, é peça-chave em um quebra-cabeças que começamos a desmontar para dizer e chegar à seguinte conclusão. Os 4 R's, ou o grupo gestor do Atlético, tentou, até a última instância, vender o clube e não conseguiram. E por que eu digo isso? Quando eu abro aspas ao suposto documento e a fala do próprio Rodrigo, que traz outros trechos deste documento, mostra o seguinte, abrimos mão da nossa dívida, 300 milhões, a gente sabe que é isso, para ficar com um percentual. Mas a gente não quer muito, a gente quer a menor parte. Aquilo que disseram lá atrás, que, supostamente, o investidor estrangeiro ficaria com 51, os 4 R's com 25 e o restante com o Atlético. 24, perdão. E era isso. Isso aqui é peça-chave para corroborar com essa linha de pensamento, onde eles seriam acionistas minoritários e teria alguém para gerir de forma majoritária, juntamente com o apoio de quem já conhece a estrutura do futebol brasileiro. Esse é o ponto. O resumo deste documento é isso. E corrobora com aquilo que eu venho falando já há algum tempo. Agora, por que não teve interessado no Atlético? Porque a dívida do Atlético, amigos e amigas, é impagável. O Atlético, com a exclusão da dívida dos 4 R's, tem hoje um déficit de 1,5 bilhão. Quem é o maluco? Quem é o louco? Que ia tirar 1,5 bilhão para ter 51% do clube e sabe-se lá quando teria retorno financeiro. Que não conhece a realidade do futebol brasileiro. Que não sabe o que é ter pressão de torcida. Os caras, convenhamos, você pode ter o dinheiro que for. Você não vai jogar dinheiro no ralo num país que você não conhece, com pessoas que você jamais teve acesso antes, simplesmente a bel prazer de investir no futebol. Ou tentaram, através do Peter Grieve, juntar um grupo de investidores estrangeiros para adquirir 51% da SAF, um grupo e não uma pessoa, onde o Peter Grieve seria essa âncora, ou seja, a ponte entre este grupo e o Atlético, e não conseguiram. Ou, em algum momento, entenderam que não teria jeito mais. E foi, de fato, o que aconteceu. Há cerca de um mês, eu conversei com uma fonte, fora aqui de Minas Gerais, e ele me disse o seguinte, a SAF do Atlético caiu. Falei, caiu? Em que sentido? Caiu. Não tem mais investidor estrangeiro. A bem da verdade é que o Peter Grieve não conseguiu captar dinheiro suficiente, ou empresários suficientes, que tivessem demonstrativos financeiros que corroborassem com a ideia que ele deveria participar do clube. Ponto. É isso. É isso. E vou tirar aqui a minha conclusão final sobre não só os 4 R's à frente do clube, e eu não abro mão de citar opinião aqui, vocês sabem disso. Assim como os erros sistemáticos de comunicação, não da diretoria de comunicação, mas de comunicação de pessoas do Atlético, para chegar no estágio que está hoje. A minha conclusão é a seguinte, a gente viu de 2021 para cá um Atlético sobrevivendo, sendo campeão, criando o próprio estádio, mas aumentando a dívida. Pouco na gestão deles, mas aumentou. Ou seja, me leva a crer que esta gestão que virá daqui para frente, como são donos, será melhor do que foi de 2021 para cá. E se a gente for levar de 2021 para cá, teve mais conquista do que derrota. Não me importa se foi um ano só, teve mais conquista do que derrota. Esse é o ponto-chave. Então, eu confio, sim, na gestão. Agora, que erraram, erraram e muito na forma como trataram este assunto. E eu vou fazer uma cronologia aqui, com uma crítica direta. Não é uma crítica, repito, à diretoria de comunicação, mas sim às pessoas que estão no Atlético. Por quê? vazaram uma informação lá atrás de que o Peter Grieve seria acionista majoritário. O clube não falou nada. De repente, chega um dos quatro R's em campo e diz uma coisa diferente. Um outro, dentro de um camarote, fala outra. ou seja, estes caras que estavam fazendo a gestão do Atlético, financeira, futebolística, a gestão deles de comunicação foi muito ruim. Porque o caos que existe hoje, de dúvida e de incertezas da torcida, não veio por conta de um trabalho ruim para mim, mas sim do desencontro de informações. Se você fala uma coisa no dia e outra completamente diferente em outra, é lógico que o torcedor vai ficar confuso e com todo o direito de questionar. O torcedor atleticano só está da forma como está hoje porque houve muito, mas muitos desencontros, houveram desencontros de informação o tempo inteiro. É conselheiro que fala uma coisa, é um dos quatro R's que fala outra, então não dá, não tem condição de seguir dessa forma. A comunicação, repito, não a diretoria de comunicação, mas a forma como essas pessoas se comunicam tem que ser encontradas, tem que ser digeridas em conjunto. Não são quatro R's, se são quatro R's, tem que falar como um grupo e não como uma pessoa. Tomar mais cuidado com o que falam porque isso gerou desconfiança e todas essas confusões na cabeça do torcedor. É muito ruim e fizeram de forma errada. Isso eu sou obrigado a dizer aqui. Gente, o rendimento em campo pode ou não afetar a SAF. Antes da gente seguir, o like está muito baixo. Por favor, tire um pouquinho do seu tempo agora, me ajude com este like, seja agora, seja depois, não importa o tempo que você estiver assistindo, me ajude com o like, ele é fundamental para a gente chegar mais longe. E se inscreva, não conhece o canal, está chegando agora, se inscreva, ative o sininho, está gostando? Me dê essa moral, me faça companhia daqui para frente, pode ser? O rendimento em campo pode afetar ou não a SAF. Conversamos com três conselheiros do Atlético, de forma muito breve, ontem, antes do jogo inclusive, e todos me disseram o seguinte, não tem relação uma coisa com a outra. E mais, votarão favorável, esses três conselheiros, votarão favoravelmente a SAF. Não estou dizendo que todos vão votar não, mas estes votarão favoravelmente. Relembrando, o Atlético precisa de dois terços, de 420 conselheiros, para aprovar a SAF entre quinta e sexta-feira. Para a gente fechar, clima frio nos vestiários, informação de bastidor e exclusiva aqui no canal Bicagalo, a gente ficou sabendo que após a partida contra o Goiás, o clima nos vestiários era de frieza, ou seja, os atletas estavam frios, sem nenhuma observação de alma, de querer, de vontade, de raiva, e é o que eu falo, esse é o pior tipo de sentimento. Estar frio é o pior tipo de sentimento. A indiferença não vai levar o Atlético a lugar algum. Nós temos atletas campeões brasileiros, Copa do Brasil, tudo, mas estão frios, estão morosos, estão indiferentes. E aqui vai o meu recado, já que a gente trouxe essa informação aqui de forma exclusiva sobre o que aconteceu nos vestiários, aqui vai o meu recado aos jogadores que estão hoje no Atlético. Não me importa o que vocês fizeram em 2021, quem é remanescente, ou quem está chegando agora. Entendam que vocês estão vestindo a camisa do glorioso Clube Atlético Mineiro, onde no último final de semana milhares de pessoas foram às lágrimas porque viram em campo Dadá, Reinaldo, Ronaldinho, Guilherme, Marques, Valdir, tanto Cerezo, tantos ídolos que fizeram parte dessa gloriosa história do Clube Atlético Mineiro, para ver vocês e ficar sabendo agora que estão indiferentes. acho que não sabem onde estão pisando. Então, muita atenção e respeito independentemente do que vocês fizeram no passado. O Atlético merece respeito. Quem não quiser ficar aqui pega a sua malinha e vai embora. Deixa a molecada da base jogar no seu lugar. Então, não está satisfeito? Não quer ganhar título? Não quer jogar com vontade? Pegue as suas coisas e vai embora. Ponto. Não importa se você tem nome, se você tem carinho da docência, não importa. Não quer jogar com vontade? Vai embora. Esse é o meu recado. Enfim, é isso. Já prolonguei demais aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Antes da gente finalizar aqui, deixa o like, se inscreva no canal. E o canal Bicagalo está abrindo oportunidades para quem quer anunciar aqui. São mais de 350 mil pessoas que passam todos os meses no Bica. Para isso, a partir de R$200, você pode ter o seu anúncio estampado aqui. Mande um e-mail agora para o bicagalo.bh arroba gmail.com que vamos te atender da melhor forma possível. Para fechar, o canal Bicagalo está dando 100% de bônus da Betano. O que é isso? Se você investir R$5, perdão, se você investir R$20, você vai ter R$20 de bônus na hora. Se você investir R$500, você vai ter R$500 automaticamente na hora. Para isso, você vai no site da Betano agora. E quando te perguntarem em código promocional, você vai colocar lá a palavra Bicagalo. Tudo junto e automaticamente o din-din vai pingar na sua conta. Pode ser assim. Tamo junto e misturado. Te espero amanhã. Deixa o likezão. Eu vou nessa. Fui.